Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o Padawan e o negócio é o seguinte, galera, eu tô de volta com o Eurotrack Simulator pra galera, pra vocês, tô gostando muito aqui desse nosso jogo, desse nosso simulador, e vamos lá, vou pegar aqui uma corridinha, quantos quilômetros? 15 quilômetros, é isso mesmo? Vamos pegar essa corridinha aqui, ó, escavadeira, 24 toneladas, vamos pegar? Vamos pegar, galera, a gente não tem medo não, eu joguei uma aqui, ó, que eu me ferrei, vou te contar de 5 conto, 5 conto, sabe o que é 5 conto? 5 conto é muita coisa, vamos lá, então vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, calma, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso, esse aqui não, é aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso trabalho aqui, Nossa carga é uma escavadeira de 24 toneladas, destino Ledstocks, tempo esperado hoje à noite, vou tentar ganhar 4.300 conto, tenho 9 horas pra chegar lá Tá ok, meu caminhão tá ok, não tem mensagens, GPS ok, pé na estrada, vamos nessa Bom, primeira coisa é tentar tirar o caminhão daqui, vamos dar uma olhada aqui primeiro, onde é a saída? É pra lá mesmo? Ah, é pra lá mesmo, nós vamos no fluxo, ó, ligou o caminhão, vamos no fluxo aqui, sem crise E vamos que vamos, vamos que vamos, galera, eu tô muito on fire, vocês vão ver as doideiras que eu tô fazendo agora, hein, eu estou muito on fire mesmo, não é pouco não Aqui tem que ser devagarzinho mesmo, girou, girou mais, já vamos sair aqui na boa lá Ok, passei ali, tranquilo, acelera, acelera Se você gosta de... Ih, eu não posso ir tão on fire não, é que eu lembrei, tá chovendo, né Então é o seguinte Vamos ligar aqui logo o farol, já liguei o farol aqui E vamos sair com tudo aqui, não queremos nem saber aqui, ó Galera, eu tô muito on fire, muito on fire, vocês vão ver Aqui os meses, tudo bem, que na última vez eu tava tão on fire Que eu me distraí aqui, bati, perdi 5 conto Era pra ganhar 4, perdi 5, como pode? Poxa, ele descontou o que eu nem tinha ainda Esculacho total, o cara foi até com medo de mim Não, meu filho, sou amigão Vamos lá, 60km por hora, chuva, para-brisa, ok, não vou tirar nenhuma foto por enquanto Já tirei muita foto Agora melhorou a pista, melhorou Eu tenho que regular isso aqui, galera Não encontrei como que eu regulo de novo ainda, eu vou descobrir Se vocês tiverem dicas aí, vai mandando pra mim Galera, eu tô gostando muito de gravar isso aqui Se eu tivesse o volante, com certeza seria melhor Mas por enquanto não tem volante Cruzamento, dei a preferência, vamos com tudo Fui com tudo! Não façam isso na vida real Dá uma paradinha pra ver o que tá acontecendo Isso aqui é um videogame, nós fomos com tudo Olha a pista Pista molhada pra cacete Galera, vamos dar uma abastecida Porque... Sei lá, né? Olha como que tá meu tanque ali Meu tanque tá quase na metade O cara já me entrega o caminhão com o tanque na metade É muito esculacho, né? Tudo bem que não sou eu que pago, não Tem que desligar o motor Desculpe R não Tem que desligar o motor E mandar ver Bom, quem paga é o empregador Então ele que se dane Que vai pagar essa bosta todinha aqui Vai, 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 vai Só pra que ela dá aquela iniciada Pode bater aqui não Quase que bati na bomba Passou a segunda Suas despesas com combustível são pagas pelo seu empregador Ok Vamos que vamos Liguei a seta Tô avisando pro corno, hein? Tô saindo Pronto Não enche pro saco, não Opa Cacilo O cara passou como Raspando aqui em mim Quinta marcha Pronto Os parabrisas tem que dar mais uma pressão Parabrisas Tá chovendo, cara Aí Vou tentar fazer aquela curva lá de prima Sabe o que eu faço? De prima De prima De prima Vou entrar com tudo Entrei Entrei com tudo Entrei com tudo Entrei com tudo Eu peidei Mas entrei com tudo Caraca Que medo Deu uma peidadinha Tem que admitir Que eu dei uma peidadinha Deu uma segurada no volante aqui Mas depois eu fui Eu fui que fui Caraca Peidei Mas eu fui Galera Não faço isso em casa Olha Vou descer aqui com tudo Vou descer com tudo Vou descer a 90 Quanto que ele manda? Eita Vamos entrar a 90 na pista Vamos entrar Caraca Entrei a 90 Tenho que admitir Que eu dei uma peidada Dei uma peidada Forte aqui Cagaço total Medo 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 demais Cara Muito medo Mas fui Eu vou na meiuca Eu não quero nem saber Se o cara quiser passar Ele passa Voa Dá o jeito dele Eu vou no meio Pra não bater Outra vez eu não fui no meio E agora ali? Vamos com tudo? Vamos com tudo? Não posso Tem sinal Amarelo Não é igual do Brasil não Aqui toma multa 400 mangos a multa aqui A chanta no Brasil É galera Aqui não tem jeito Aqui a gente tem que parar Olha Aparecia a paisagem Aparecia a paisagem Tem que parar Não tem jeito Aqui tem que parar Estamos na Alemanha País do primeiro mundo Civilizado Essa bosta Brasil não Aqui é tudo civilizado Vai abrir Abriu Engatei a primeira Tô virando Tô virando Esse cara não é grande Ele vai virar aqui E eu vou virar aqui E eu tô indo Mas eu tô avisando Que eu tô virando Tô avisando É que é difícil Você virar E passar a marcha Ao mesmo tempo Com a mesma mão Entendeu? O mesmo dedo Vamos dizer assim Eu passo a marcha Com esse dedo aqui Com o dedal Que tá aqui no direcional Então é muito difícil Vamos lá Eu vou pegar a velocidade Vamos que vamos Perdi 400 mangos 400 euros Que bosta O que houve? Bati em outro Bati em outro Pelo menos Eu não perdi ponto Mas foi um batidinha light Eu não perdi ponto Mas e agora? Não consigo ver o farol O farol O semáforo Não, tá vermelho E agora? Não consigo ver, cara Tem um cara Na minha cola aqui Cadê? Ferrou Ah, tem que mudar a visão Agora vai Deixa que eu deixo Mas se você não sair da minha frente Imbecil Quase bateu em mim Seu imbecil É um idiota, né? É um idiota Maldito Depois eu bato Sou eu que perco 400 mangos Cara 400 mangos Que eu perdi já Porque bati Nossa Se bem que eu dei Uma cacetada Numa aqui No sinal O freio não foi De jeito maneiro Eu não perdi nada Tá bom Batei ninguém Eu vou ficar aqui na minha Ah, cara Por que tá trânsito? Olha o outro Olha o outro Eu vou devagarzinho aqui Eu vou no sapatinho aqui Por que tá trânsito, hein? Alguém me explica Não tem ninguém aqui Eu vou ficar aqui Não, não Eu vou ficar aqui Nesses dois aqui Deixa ninguém passar, não Depois os caras batem Ah, ferrou Agora só tem duas pistas Duas nada Pra mim tem três Tem um acostamento Acostamento pro brazuca é pista também Na hora do Vamos ver Eita Aqui eu vou direto Eita Só tem uma O cara freou Que freou, hein? Eu bati aqui Da última vez Um troço assim mesmo Assim que eu batia Puts, grila Exatamente assim Caraca Que bosta, cara Rebentei o carro Avaria total Rebentou O carro nem anda Puts, grila Estourei 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 o motor Vamos ver se vai Estourei alguma parada Com certeza estourei E não ando E não ando, bicho Ainda vai pro lado errado Desgraçado Será que eu consigo Chegar no meu destino Me ferrei Me ferrei bonito Vamos lá Da última vez foi assim mesmo Perdi 5 pau Vamos ver se eu Perco menos Dessa vez Essa carga aqui É pesada Galera Carga pesada Acho que eu vi muito rápido Acho que era muito estreito Eu vi muito rápido Me lasquei Puts, grila Galera Eu vim aqui fazer um reparo Eu reparei tudo Meu empregador Tá pagando Ele vai me descontar Esse filho da mãe Com certeza Com certeza Vamos nessa Vamos partir Pô, estou chegando já Estou chegando já Deixa eu só descobrir Como é que eu faço Para Cadê meu trajeto ali Vamos nessa Vamos partir Consertei o carro Consertei o calhambé Já estou pronto Para partir Já Bonito essa vista aqui Gostei Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos se olhar mesmo Vamos se olhar mesmo Que a gente vai Isso tudo bate Consertei o caminhão Me custou duas horas Do meu tempo Mas fazer o que Eu resolvi Eu tenho duas horas Para poder fazer a entrega Duas horas Vamos lá Pé na estrada E acidentes acontecem É vida Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto